Aventureiros, vocês não tem noção do que que aconteceu Postei ontem no vídeo de ontem, no final do vídeo Que a nossa torneira estragou, inclusive tá aqui Quebrada, estragada, o motorzinho estragou Os polos da bateta do coisa, estragou, quebrou Talvez pela vibração Cara, agora, agora mesmo, aqui tomando cafezinho Vi um casal de seguidores aqui, muito gentis E... Deu uma nova pra nossa Cara, tô virado só em dente aqui Porque é muito massa as coisas que acontecem, tá ligado Tipo, menos espera, acontece uma coisa muito boa Deus sempre no comando Salve aventureiros! Estamos começando aqui mais um vídeozão top pra vocês Estamos aqui em mais um diazão lindo, 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 lindo Graças a Deus Tá com um pouquinho de vento, mas não tá aquele frio Dá pra aproveitar Exatamente Eu acredito que pra onde a gente vai vai estar muito legal Muito Hoje a gente vai sair aqui de Garopaba e vai pra praia do Siriu Onde tem umas dunas de areia pra gente poder descer com snowboard, sandboard, sei lá qual que é o nome do negócio Mas a gente vai passar em outra praia que é bem curtinho Sim Tem que subir o morrinho que é muito... É pra tá top A última vez que eu fui era top Espero que continue top Eu espero que a água não seja fria igual ao último vídeo Nossos amigos aqui do camping falou que a praia que a gente foi ontem é a mais gelada de todas As outras costumam ser mais quentinhas Porque lá onde a gente foi ela é aberta, é mar aberto Então a água é mais gelada Então acredito que as outras praias que a gente for passar vai ser mais tranquilas Talvez eu entre Vamos ver Coloca aí nos comentários, caras A barra aqui já tá aberta, entrando naquele ar Olha aí, ó Dormimos uma noite maravilhosa aqui na nossa barraquinha hoje E aqui a cozinha a gente já deixou tudo pronto Já tomamos nosso cafezinho Tá tudo perfeito Tudo limpo Tudo limpinho, bonitinho Torneirinha nova já instalada E no vídeo passado eu falei pra vocês que eu ia mostrar o camping Só que eu acabei não mostrando Eu vou mostrar hoje pra vocês Um campinzinho muito legal que fica no meio dessa cidade Que vale muito a pena vocês virem Quando vocês virem pra Garopava e estiverem procurando um camping Aqui é acessível e completo Vou mostrar um pouquinho pra vocês A gente tá aqui no camping E o camping é tipo assim, pra todo mundo Tem um espaço pra motorhomes Tem um espaço pra barraca Que caso tu não tenha a sua barraca Aqui, essas barracas que vocês estão vendo É pra alugar também, gente Exatamente Aqui também tem a opção das cabaninhas Tem algumas cabaninhas que vocês podem alugar pra ficar Ou seja, cara, é completo o lugar Tu pode vir com a sua barraca Você pode alugar a barraca Você pode vir com o seu motorhome E ainda tem as cabaninhas pra vocês alugarem Eu achei isso aqui demais Tipo assim, é completaço Tem tudo Aqui é legal que mostra um mapa grandão De onde fica o camping Aqui fica a Lagoa das Capivadas E aqui já fica a praia Praia de Garopava Ó, aventureiros E esse aqui é o Thomas Ó, o guardião do camping Ele é muito fofo, gente Ele não é agressivo Ele bota pra correr com essa fofura toda É muito carinhoso Ele é grandão Bonitão E ele é fofoqueiro É fofoqueiro De quantas coisas Sim, ele fica onde A gente tá fofocando Olha isso, gente Que coisa mais linda Paraíso, gente Se não fosse o vento de hoje Estaria perfeito Não tá ruim Mas o ventinho é chato Olha aí Que coisa mais linda Chegamos então aqui na praia É do vigia Deixa eu fazer uma coisa muito importante Vai que né Estamos numa descida O carro tá pesado Deixamos aí já a prontidão Bora pra praia Bora praia Olha que lindo, gente Praia do vigia Vamos conhecer essa praia famosa Só que o mar tá mega alto Olha isso O pessoal lá do camping Falou pra gente Que o mar tava bem alto Tá vindo aqui em cima Essa areia que vocês estão vendo aí O mar tá tomando Só que vocês podem ver Que é menos onda, né galera Sim, bem menos onda Vamos ir Vamos ali ver como é que é Como é que tá Olha o que eu acabei de mostrar pra vocês Não tem areia A água tá tomando tudo Tá bem forte Tá bem alta a água A ressaca é bem forte E o engraçado É que a gente tem que trilhar isso aqui Lá na ponta E lá na ponta Então a gente tem que esperar a água baixar Correr igual o senhorzinho Tá esperando lá A água desceu Mas vai, tá A onda tá vindo Volta, volta, volta Ó, vai Eu acho que vai Agora vai Ó, a gente sobe por aqui Na verdade O certo é passar por ali pra frente E subir lá naquele canto Só que não dá O mar deixou Aí fizeram essa trilha Mas olha isso Tá virado numa inhaca Bom, é que é só dar um tipão Que aqui vale muito a pena Tomar banho, gente Mara que tu caia Só vai dar vídeo Ai, ai, ai Afundou, cara Eu acho que eu vou por cima Acho que vai pior Ih, já arrebentou o chinelo já Ah, não Já arrebentou o chinelo já Meu Deus, cara Gente do céu Olha isso E olha os chinelos Tudo perdidos Cara, se não valer a pena Eu vou ficar muito triste Nossa senhora Cara, ontem A gente deu uma caminhadinha Deu uma caminhadinha Na outra praia Lá e tinha exatamente Esse lodo da chuva E cara Foi um terremizão Pra tirar esse lodo Dos pés Eu vim a última vez E é aqui Aqui na beira Só venindo aqueles pés A gente vai Não, não Hoje tá complicado É porque a gente veio, né Não tá chovendo Mas é complicado, né Pobre quando sai Não tá no veraneio ainda, né, galera É Mas bora, tá Não deixa de ser bonito Bom Resumo A gente não vai continuar Porque olha isso E nas fotos O mar que a Carol tem antiga O mar tá baixo E o mar tá muito alto Acho que não vai ter nem pedra Pra gente subir É, as pedras são bem bonitas E a visão é maravilhosa, né Não, já tô ali Vamos voltar ali pra prainha E ficar por ali É, gente Impossível tomar banho Aqui nessa praia A água tá subindo em cima Tá subindo na grama E é perigoso demais O impulso da água Tá muito forte A Carol foi ali Quase foi levada Então a gente vai partir Pro plano B Que a gente iria mais à tarde Lá pra praia Sírio Então vamos pra lá Olha isso Que da hora, gente Tu sobe ali Nas escadinhas Não acredito que tu desça O lado do outro lado Ou desse lado também Não sei Mas olha Tem um monte de sandboards Aqui, ó Pra tu alugar Pra tu poder descer Cara, que irado A gente conseguiu Uma sombrinha aqui, ó Perfeita Debaixo de uma árvore Talvez a gente vai almoçar Por aqui mesmo Fazer um almocinho aqui Porque já são meio dia E quase uma hora da tarde Primeiro eu quero subir lá em cima Pra ver como é que é Olha aí, aventureiros, ó Carol Tem esse snowboard Standboard Eu não sei qual é o nome certo Bota aí nos comentários Pra mim E a gente vai subir lá Então a gente não precisar De lugar Porque eu tava louco pra vir Porque a gente tem esse aqui Que era a dor de mão da Carol Então, né Vamos utilizar Legal, vai ser os celulares Depois Tudo ensopado De areia Cara, é alto Olha isso Bem alto O moranguinho Tá lá no fundão, ó De castigo Embaixo da árvore Na sombra Bora Olha a vista Que a gente tem aqui Então se eu vou roubar Pra gravar Que daí a gente Tá dentro do Do coisinha E não tem problema de sujar Gente, olha a praia Nossa, praia tá bom Eu achei que ia dar perto Ó, a Carol disse Que vai pro Ninhedo Então vamos lá Vai, Carolzinha Acho que não vai derrapar Vai, vai, vai Vai que vai Tá quase Gente, vamos fazer então Um almoço aqui pra nós Cortando aqui Uma salte de somzinho Vou fazer a mesma coisa Salte de somzinho frito Na panela com arroz Pra ser rápido E prático Porque a gente tá vendo O que a gente vai fazer Se a gente vai dar uma brincada na varinha Se a gente vai partir pra Floripa Vamos ver o que a gente vai fazer Hoje Mas vamos fazer um almoço aqui Aqui no estacionamento Tem um espaço bem grande pra nós E achei muito legal Porque estamos debaixo da árvore Isso é maravilhoso E olha que tá ficando bonito Arrozinho E o salte de somzinho frito Não, 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 tá bem demais, né? Olha aí Solzão Snowboard Mulher bonita Baba também Olha aí o almocinho Mais uma vez Arrozinho Muita farofa E salte de somzinho frito Sabe se é bom, né? Assadinho então Nem se fala com um pãozinho Ó Aventureiros Estamos chegando na praia de Sirium Então E aqui já não tem sinal, galera Já não tem sinal de internet É danado A gente só quer banhar Gravar o nosso vídeo e divertar Bora que aqui é uma estradinha de paralelipípedo E vai embora Aventureiros Vamos ir gravando com a GoPro Porque a gente não quer levar os celulares Pra não sujar novamente A gente vai gravar com a GoPro mesmo A qualidade de áudio vai mudar um pouquinho Mas a imagem vai ficar linda Ainda vou levar a caixa desse tanque pra botar a GoPro dentro E bora aproveitar esse diazão bonito Olha aí, gente Uma praiazinha Água lá em cima Mas igual Quero entrar de qualquer jeito Vai, tô louco Pelo menos ali, ó Tem salva-vidas Eu acho que eles estão ali Aventureiros A gente ia entrar aqui, ó Só que tá bem frio, né? Tá bem fria a água Só que a gente viu que tem um lago lá Que parece que é o lago Sirium Que é o que se encontra com o mar Olha lá que massa Nossa, lá no fundão tem uma ilha de pedra Que loucura, né? Top, né? Então vamos lá Lá na frente lá tem Ai, tem um balanço aqui também O vento aqui tá, olha Muito forte E bom aventureiros Voltamos Não ficamos muito tempo Porque, nossa, tava muito frio A Carol também tava encarangada E então a gente ficou só um tempinho Vamos agora pra próxima cidade A gente estava entre Floripa e Palhoça Porque a gente precisa passar uma noite Pra depois continuar na estrada Pra ir pro Paraná E a gente resolveu ir pra Palhoça mesmo Porque a gente conseguiu um apoio Pra tomar banho Porque daqui A gente tá sem apoio A gente não vai mais ficar no camping Que a gente tava Então a gente precisa pelo menos tomar um banho Pra tirar essa água salgada Pra tirar essa água salgada Do corpo Então Pegamos o apoio em Palhoça Pra tomar um banhozinho Ficar chuchu beleza Pra pegar a estrada de novo Rumo ao Paraná Curitiba Pinhais Então Vamos com nós Continua acompanhando o vídeo Tava bom demais pra ser verdade, né? Banhozinho de praia Gostosinho Tava aqui no Engarrafamento Engarrafamentinho Dando mais de 16 Antes tava 19 minutos De engarrafamento Então manda A tua nave é fácil Abduzir todos esses carros Gente, a coisa aqui tá Puxada Faz mais de quase uma hora Que a gente tá aqui no Paraná Já passamos já E o povo tá começando a buzinar Que nem louco aqui, ó Véi do céu Não, não, não Ótimo dia pra pegar Um engarrafamentinho Um engarrafamento Música Obrigado.